Tudo bem com você? Antônio Carlos aqui e neste canal procuro sempre trazer segurança do trabalho direto ao ponto de modos que aprendamos de maneira objetiva e que o seu estudo seja otimizado. Perfeito? E o texto de hoje será um resumo esquematizado da nova NR4 que trata do SESMIT, norma que foi recentemente atualizada através de uma portaria do Ministério do Trabalho e da Economia. Vamos ao texto, portanto. Então a portaria 2318 de 3 de agosto de 2022, ela atualizou o SESMIT. Primeira informação importante, os graus de risco, constante no anexo 1, em relação da classificação nacional de atividades econômicas, CNAE, versão 2.0, com correspondente grau de risco, devem ser atualizados a cada 5 anos, com base em indicadores de acidente. Então, primeira informação importante, a casa 5 anos, esse quadro 1 aqui, ele vai ser atualizado. O que significa isso? Essa primeira coluna aqui é a coluna dos códigos, é o código CNAE. Essa coluna aqui é o código CNAE. Então, por exemplo, cultivo de cereais, qual é o código CNAE? É 01-11-3, esse aqui é o código CNAE, que ele pode ser atualizado ou não a cada 5 anos. Eu digo que ele pode mudar, porque atualmente, essa atividade, o grau de risco, que aqui é a abreviação para GR, grau de risco, é 3. Então, o grau de risco para cultivo de cereais é o grau de risco 3. É isso que a norma está dizendo, que vai ser, a cada 5 anos, eles vão atualizar esse quadro. E, atualmente, cultivo de cereais, o grau de risco é o grau de risco 3. Perfeito? Isso aqui é uma parte do resumo que eu fiz desse quadro. Eu trouxe só os aspectos mais importantes. Os SESMET, em funcionamento, devem ser redimensionados nos termos da NR4, a partir de quando? 2 de janeiro de 2023. Será quando o novo texto da NR4 passará a valer. 2 de janeiro de 2023. Perfeito? Compete ao SESMET o quê? Das competências. Extremamente importante. Letra A. Elaborar ou participar da elaboração do inventário de risco previsto na NR1. B. Acompanhar a implementação do plano de ação do PGR. C. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecidas na NR1. Letra E. Elaborar o plano de ação e melhorar metas, indicadores e resultados de SST. Compete ao SESMET também. Letra D. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas NRs aplicáveis a atividades executadas pela organização. Compete ao SESMET também. Letra F. Manter permanentemente interação com a CIPA quando existir essa comissão. Letra G. Promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização. Importantíssimo. É para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Letra H. Proporou imediatamente a interrupção de atividades de adoção de medidas corretivas ou de controle quando constatar condições ou situações que estejam associadas a grave e eminente risco. Letra I. Conduzir ou acompanhar as investigações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho em conformidade com o PGR. Letra J. Compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho com outros SESMETs de mesma região, assim como o SIPA. Quando solicitar por esta. Letra K. Acompanhar e participar nas ações do programa do PCMSO nos termos da norma 7. Então são competências do SESMET. O SESMET deve ser composto. Qual a composição do SESMET? Médico do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho. Enfermeiro do trabalho. Auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Obedecido ao anexo 1 que estabelece a composição. Então, guarde aqui. Isso aqui é importante gravar aqui a composição do SESMET. Vai depender do número de empregados e do risco daquela organização. O SESMET deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes deste serviço. Perceba, ela não especificou aqui quem deve coordenar o SESMET. Se é o médico, se é o técnico de segurança, se é o enfermeiro. Deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes do SESMET. Perfeito? Agora, o técnico de segurança do trabalho e auxiliar técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar 44 horas por semana para as atividades do SESMET. De acordo com o estabelecido no anexo 2, observadas disposições, inclusive, relativas à duração do trabalho de legislação permanente, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Agora, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho devem dedicar no mínimo 15 horas, isso em regime parcial, e 30 horas em regime integral por semana para a atividade do SESMET, de acordo com o estabelecido no anexo 2, respeitado à legislação pertinente. Aos profissionais do SESMET é vetado, é proibido, o exercício de atividades que não façam parte das atribuições previstas, não é isso? Isso significa que o integrante do SESMET deve desempenhar atividades relacionadas às competências do SESMET e não ser desviado para outra função. É isso que a norma está dizendo. Perfeito? Você conheceu aqui alguns aspectos esquematizados da nova NR4. O resumo completo dessa, incluindo também questões comentadas, como tem demais NRs e assuntos cobrados em segurança do trabalho, estão no kit aprovação segurança do trabalho, mais de 150 videoaulas, teoria mais questões comentadas. Clique abaixo do link e tenha acesso ao kit aprovação segurança do trabalho, link abaixo do vídeo. Se gostou, dê um joinha, deixe seu comentário, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.